Vocês não estão prontos pro vídeo de hoje! Cês não tão, cês não tão! Hoje eu vou trollar os meus seguidores, gente! O que que eu vou aprontar aqui hoje? Eu convidei meus seguidores lá no Instagram pra vir jogar comigo porque eu tive um plano perfeito! E qual é o plano? Hoje é quinta-feira, dia de trabalhar aqui em Brookhaven e eu decidi que eu vou trabalhar com curso de modelo! Sim, gente! Hoje eu vou selecionar a modelo Brookhaven! E eu chamei os meus seguidores para participarem do desafio! Ou seja, eles vão competir entre si em um concurso de moda! Só que o que eles não sabem ainda é que a pessoa que tiver mais feia vai ganhar! Provavelmente eles vão vestir as melhores roupas, né, gente? O melhor visual! Só que como a Amy não tem um parafuso na cabeça, ela acha o feio bonito e o bonito ela acha feio! Então na cabeça da minha personagem, o mais feio é o mais bonito! Pessoal, o amigo que vai me ajudar vocês devem conhecer! Ele é influenciador de Free Fire e também às vezes está por aqui pelo Roblox! O Matheus Breno, pra quem já conhece! E é ele que vai me ajudar nessa trollagem! Então assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito! Mas antes, já para um pouquinho, deixa o like no vídeo, porque vocês sabem que isso me ajuda muito! Se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo! Se inscreve no canal! Lembrando que eu posto vídeo de segunda, sexta, às 7 horas da noite! E agora vamos para o... Ah, Robloquinho! Ah, concurso de moda! Chegamos, chegamos aqui no nosso concurso, gente! Vamos ver onde é que estão os participantes! Os participantes já estão aqui, já! Opa, pessoal! Opa, pessoal! Opa, opa, opa! Benção! Quem comprou aquela casa ali em cima, gente? Que eu estou olhando ali, alguém tem premium aqui dentro, viu? Meu Deus, já temos uma vencedora aqui já! Eita, que a disputa vai ser boa, viu? Tem uma de mim e tem outra estranha aqui! Vamos, pessoal! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, tá da moda! Olha, tem um pessoal aqui todo bonitinho, ó, o Vaniel, todo arrumadinho! Olha, esquisito, está vindo lá atrás, ó! Gente, se essa daqui não ganhar, não tem como, porque ela está à minha cara! Se ela não ganhar, a mesma coisa está dizendo que eu sou feia! Fiquem no sofá, fiquem no sofá! Vou explicar o que vai ter aqui hoje! Vai ser um concurso de moda! Vocês vão vestir... Já perdi! Já perdi! Oxi! Perdeu por quê, menina? A comia cara e está dizendo que vai perder! Tu está maluca? Tu está maluca? Ai, ai, viu? Por isso mesmo que ela já perdeu! Ah, pronto! Falou a princesa da Disney, a coisa linda! Enfim, pessoal, enfim, né? Vamos lá, enfim! Vocês vão vestir o que eu falar e eu vou decidir quem ganha! E depois eu pergunto se vocês concordam do vencedor! Seguinte! Olha, esse pessoal está com formiga na calça! Sentem aí! Sentem aí! Fiquem quietos, rapaz! Oxi! Vocês estão com formiga na calça, é? Olha esse menino, gente! Está indo para lá, está sentado no chão, passando a calça toda no tapete aí! Sim! Se liguem! Eu vou dar um tema e vocês colocam a roupa baseada no tema! Beleza? Ok, ok! Ai, meu Deus! Isso, gente! Já fiquem aí! Olha! Ó, pessoal! O pessoal já está aqui em fila, já! N vou ter que sair! Ok, beijo! Já vamos perder uma candidata aqui, já, gente! Para achar tudo bem! Troquem de roupa sem sair do lugar! E vocês têm um minuto para trocar! Quando eu falar para, é para parar! O primeiro tema vai ser... A melhor roupa de princesa ou príncipe! Valendo! Agora, gente! Agora já tem que esperar eles trocarem de roupa! Vamos dar um tema aqui de um minuto! E agora que começa a palhaçada! Para, 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 para! Olha, gente! Todo mundo tão bonitinho! Vou olhar vocês agora! Candidata número 1! Tá linda, gente! Candidata número 2! Ai, que linda, gente! Elas tão lindas! Olha, roubando ali do lado, trocando a roupa que eu vi, viu? Candidato número 3! Olha, gente! Que príncipe lindo! A pessoa sabe se vestir aqui, viu? Eu não sei me vestir assim, sabia? Candidata número 4! Olha que princesa linda! Está parecendo aquelas patricinhas de escola, né? Que linda! Candidata número 5! A bota, gente! A bota! O que é isso aqui na cara dela? Candidata número 6! Olha que princesa linda! Mano, vocês sabem se vestir muito bem, cara! O que é isso? E candidata número 7! Meu Deus, gente! Como é que vocês conseguem essas roupas? Meu Deus, vocês estão muito lindas! Agora vamos selecionar a vencedora da primeira partida! E vou eliminar duas pessoas nessa partida! Meu Deus! Que tenso! Quem foi eliminado fica na cozinha esperando! E a vencedora da primeira partida é... Candidata número 5! Você! Você! Meu Deus! Meu Deus! Minha mãe se lhe me dizia que eu era uma princesa mesmo! Meu Deus! Vocês concordam? Sim! Parabéns! Sim! Mais ou menos! Mas ficou bem criativo! A Fernanda é a única sincera, viu? Eu tenho certeza que ninguém concordou! Não! Olha, a Polina não concordou! Certo! Que bom que concordaram! E a primeira eliminada da primeira partida é... Candidata número 2! A menina ficou chateada e saiu! Sinto muito! Ela estava tão linda que eu tive que eliminar ela! Meu Deus! Espera na cozinha, neném! Tudo bem! A Micaela, gente, a Micaela, ela estava muito linda! Muito linda! A outra eliminada era a primeira, mas como ela já saiu, então tá bom! Então vamos seguir o concurso! Vamos para a próxima etapa! Vamos para a próxima etapa, gente! Próxima etapa! O próximo tema é... O torcedor de time mais bonito ou bonita? Valendo! Meu Deus! Deixa agora eles trocarem de roupa! Mas, gente, a menina ficou chateada que ela... Que a... Que a menina ganhou, ela até saiu já! Pronto, pessoal! Vamos lá nos candidatos! Para! 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 Serão dois eliminados nessa partida também, hein! Já avisando! Vamos para a vencedora primeiro! Gente, eu vou escolher... Certo! Eu vou escolher uma pessoa diferente dela, né? Que é o Matheus! Porque aí o pessoal vai perceber que eu tô só escolhendo ele, né? Então vamos escolher outra pessoa para ganhar! A vencedora é... O vencedor... Candidato número um! Parabéns! Meu Deus! Parabéns, parabéns! Isso, pessoal! Dando parabéns, mas tá se mordendo por dentro, hein! A primeira eliminada é... Candidata número cinco! Ela tá muito linda! Eu só vou eliminar ela porque tem que ficar... Oh, tadinha, gente! Fica aí, meninas! Tem surpresa no final, viu? Tem surpresa no final! A próxima eliminada é... Candidata número dois! Ok! Tadinha, gente! Elas estavam tão lindas, todas elas! Tá todo mundo muito bonito! Aqui estão, gente, os semifinalistas! Meu Deus, que aflição! E o próximo tema... A roupa de mandrake mais bonita! Gente, mas eu apronto muito, né? Eu não, né? A minha personagem que apronta! Porque eu sou muito calma, eu sou um amor de pessoa! Parece que não, mas eu sou um amor de pessoa! Agora essa menina aqui, gente! Essa menina com cara de botox! Essa menina apronta! Vamos lá, terminar nossa missão! Para! Parou! Gente, que roupa é essa, gente? Que roupa é essa de mandrake? Olha como a Fernanda tá linda! Olha, o Daniel também arrasou, gente! Olha, o pessoal tá sabendo, né? Vai ser um eliminado dessa vez! Olha o pessoal lá no fundo, fofocando! E a vencedora dessa partida é... Candidata número 2! A Fernanda! E a eliminada é... Candidata número 1! Ele nem falou nada, gente! Só seguiu o rumo dele! Socorro! Tô nervosa! Aqui estão as finalistas! As finalistas, gente! E o tema vai ser... O tema vai ser... A roupa de Patricinha mais bonita! Eu acho que, pelo menos, o pessoal que tá aqui vai aceitar de boa, né? A galera não vai ficar chateada, não, que... Que essa menina aí estranha vai ganhar, né? Vamos ver como é que vai ser a reação da galera! Para! 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 Podem parar! Olha o Michael Jackson, gente! Como é que tá? Olha como a Fernanda tá linda, gente! O pessoal lá no fundo assistindo... Eu não sei como é que a Ágata foi eliminada! Se a Ágata tá com o meu rosto, né, gente? E agora teremos a vencedora da edição! E ela vai ganhar 800 Robux! Eu não vou dar nada, gente! É só brincando! Só pra deixar um suspense aqui no ar! Meu coração tá batendo forte! E a vencedora é... Ninguém viu a placa ainda! Ninguém viu a placa ainda! Candidata número 2! O professor ainda tá dando parabéns! É! Discurso! Discurso! Vamos ver o discurso! Gente, como ganhadora desse reality! Quero deixar bem claro... Que não foi muito difícil ganhar porque vocês são todos horríveis! E eu sou linda e bela! E o pessoal ainda deu parabéns pra ela! E vocês ainda deram parabéns! E eu mereci porque vocês são feiosas! Nossa, Amy, que ingrata! Vocês concordam que ela deveria ganhar? Não! É tiro que eu disse! Parabéns! Não! Vou dar Robux pra algum de vocês amanhã! Vai ser surpresa! E vocês aí de casa que vão escolher quem vai ganhar! O candidato número 1, candidata número 2, candidata número 3, candidata número 4 ou a candidata número 5! Vocês vão escolher nos comentários quem vai ganhar a premiação de Robux! E quem foi o melhor modelo da edição! E assim finalizamos o nosso concurso de moda! É isso, pessoal! O vídeo termina por aqui! Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje! Eu achei bem engraçado e foi ótimo também pra mim conectar com os seguidores! E haverão outros concursos por aqui, outras festas e outros momentos pra gente jogar juntos! Não esqueçam de escolher o vencedor do concurso! Amanhã tem mais vídeo novo aqui no canal e eu espero vocês aqui! Um beijo e até amanhã!